Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês esse aplicativo que já está na tela, vou falar sobre ele para vocês, o nome dele é Focus To Do. E eu quero mostrar ele porque ele é, na verdade, é uma descoberta antiga que eu retomei recentemente, porque eu estava procurando uma outra alternativa para gerenciamento de tarefas, tá? Então, antes da gente falar sobre ele, deixa eu dar uma introdução de porquê que ele surgiu de novo aqui e porquê que eu estou trazendo ele para vocês. Eu estava, inicialmente, eu tinha outros aplicativos nos quais eu acompanhava as minhas tarefas, fazia os meus projetos e tudo, e marcava o sol, feito, não feito e tal, datas e tudo. Daí eu passei para o Notion e aí já mostrei essa transição para vocês também, já mostrei como é que funciona, tem links para as playlists aqui no canal, então vocês podem ver. E depois eu passei a tentar fazer eles no Obsidian. Mesma coisa também, gerenciamento de tarefas e tal, também fiz vídeo sobre isso, vai lá na playlist de Obsidian que você vai ver alguns vídeos em que eu comento como está sendo a minha, como estava sendo o meu gerenciamento de tarefas nesses aplicativos, tá? Inclusive, tem curso dos dois, link aqui na descrição. Porém, Obsidian é incrível, o Notion é incrível, mas eles, inevitavelmente, dependendo do seu estilo de planejamento, da sua forma de organizar, eles vão cair em um limbo que é, eles podem fazer tudo, mas não necessariamente eles fazem tudo bem, tá? E tem especificidades, eu estava sentindo falta de algumas especificidades. Então, eu saí procurando por outros aplicativos que eu pudesse usar para gerenciar só tarefas, então aí eu teria uma divisão clara de que aplicativo eu uso para quê, e aí não teria distração de outras coisas naquele aplicativo. Então, Obsidian é para fazer as minhas anotações e gerenciamento de conhecimento. O Notion para criar dashboards onde seja fácil de gerenciar projetos ou organizar as minhas próximas ações, me organizar ou ter uma forma visual de ver as coisas, né? Criar dashboards, criar visualizações que sejam interessantes em base de dados e tal. E eu teria um outro aplicativo para gerenciamento de tarefas. Já usei também as tarefas do próprio Google Calendário. E aí, recentemente, eu voltei a usar uma técnica que funciona muito para mim quando eu percebo que eu estou procrastinando muito em alguma coisa ou em tudo, que é a técnica de Pomodoro. E nas pesquisas apareceu esse aplicativo aqui, que é um gerenciador de tarefas que tem um Pomodoro associado a ele. Então, eu voltei a usar ele um pouco. E o que foi que me fisgou dentro desse aplicativo aqui? É que ele tem uma versão para o meu smartwatch, para o meu Galaxy Watch. E funciona muito bem. A sincronia entre os dois é perfeito. E o Pomodoro que ele conta aqui, relógio de Pomodoro, se você não sabe a explicação rápida aqui, mas eu já fiz vídeo sobre isso, é uma técnica em que você vai ajustar o tempo de tarefa de 25 minutos. Esse é o padrão, você pode mudar os tempos, mas o padrão é 25 minutos. E você se compromete a fazer uma tarefa específica. Então, você pega lá na sua lista, tenho essa tarefa, vou fazer ela agora. 25 minutos, você trabalha nela ininterruptamente, né? Desliga as distrações e trabalha pelos 25 minutos. Acabou esses 25 minutos, você ganha 5 minutos de pausa. Você pode sair, beber água, ir no banheiro, fazer um lanche, enfim. Terminou esses 5 minutos, volta e mais 25 minutos. E aí, mais 5 de pausa, mais 25 de trabalho, mais 5 de pausa. E você vai seguindo nisso, fazendo 4 sessões de Pomodoro. Ou seja, 25 minutos de trabalho, mais 5 de pausa. Quando você termina esses 4 intervalos de 25 minutos de trabalho, você ganha uma pausa maior, que é a de 15 minutos. E a ideia é você ter um controle maior sobre o resultado da sua tarefa. Então, deixa de ser uma questão de eu tenho que finalizar tarefa X, ou finalizar um relatório, ou finalizar tal coisa, para se tornar em termos de eu tenho que trabalhar nisso por 25 minutos. Que é um tempo relativamente curto. Então, você vai ficar imerso trabalhando naquilo, você vai terminar ele mais rápido e tira a pressão de eu tenho que terminar. E a tarefa é bem mais longa, então você se sentar para fazer, você vai ficar cansado mais rápido, porque parece que não está terminando. Enquanto que se você sentar 25 minutos, é aquele tempo, acabou. Você pode parar, relaxar, respirar, tomar uma água, enfim. E você continua repetindo isso. Então, fica menos assustador e fica menos sobrecarga você trabalhar durante 25 minutos do que você simplesmente dizer, eu tenho que terminar esse relatório, eu tenho que fazer essa coisa aqui. E às vezes a coisa vai demorar muito mais do que 30 minutos, muito mais do que uma hora para fazer. E ininterruptamente isso vai deixar você exaurido, mais rápido, tá? Então, é assim que funciona mais ou menos a técnica vai de Pomodoro. e é uma ótima forma de você controlar as expectativas. Por isso que eu gosto muito dela. Então, esse aplicativo funciona, então vamos lá. Essa interface dele, eu instalei ele aqui no computador só para ter uma forma melhor de gravar para vocês. Mas a verdade é que eu uso ele no smartphone, basicamente, e obviamente com a conexão aqui no meu smartwatch. Mas ele tem aplicativo para basicamente tudo, para Windows, para Mac, para iPad, para Android, para o relógio, para absolutamente tudo. Você pode achar um aplicativo dele, tá? Então, aqui ó, o nomezinho dele está aqui em cima na tela, Focus to Do, e eu deixei... Aqui, ó, a página dele é focustodotudojunto.cn, tá? E aí você vem aqui, você pode ir navegando e vendo, ó, tem os links para baixar em todas as plataformas mais populares, tá? Mas vamos lá. E aí, ó, como é que ele funciona? Eu posso colocar aqui uma tarefa, né? Vou chamar de teste 1. Pronto, coloquei a tarefa. E quando eu coloco a tarefa, veja que tem esse botãozinho aqui que parece um player de música. Esse daqui é o player para o Pomodoro. Então, eu posso já apertar aqui e ele vai começar os meus 25 minutos e eu venho e fico trabalhando nessa tarefa aí, teste 1. Quando acabar os 25 minutos, se eu não tiver terminado a tarefa, ele... Eu posso continuar, tá? Se eu tiver terminado, eu posso marcar aqui que está terminado. E o legal é que... Tá vendo esses reloginhos que aparecem aqui, ó, no campo para inscrição e tarefa? Aqui eles não aparecem, mas quando você vai fazendo os Pomodoros, ele vai registrando aqui e no final das contas, ele diz para você quantos Pomodoros você gastou para fazer uma certa tarefa. Então, se eu apertar aqui, ó, para iniciar essa tarefa, ele abre o relógio para tirar todas as outras registrações e dá só aqui a sua lista de tarefas para você fazer com esse Pomodoro aqui. E, ó, ele está com o reloginho aqui, então ele vai registrando todos os reloginhos que você estiver usando. Aqui, por algum motivo, eu acho que deve ser a versão do meu computador e tal. Não está aparecendo, mas a ideia é que ele aparece aqui o computadorzinho dos 25 minutos passando. Ele tem um... modo full screen, o modo timer, mas aí, ó, ele está aparecendo aqui em cima. Aqui é só versão de computador, eu não uso versão de computador, tá? Só uso no smartphone, então por isso que está dando uns bugzinhos aqui. Mas aí ele mostra o relógio, você consegue usar tranquilamente. Terminou a tarefa antes dos 25 minutos acabarem, você pode simplesmente apertar aqui, a tarefa vai ficar feita e realmente está bugada essa versão. É porque o meu computador é bem antigo, tá, gente? Então pode ser isso também. Mas aí eu aperto aqui, ele finaliza essa tarefa e eu posso vir aqui na lista e colocar outra para substituir ela e ele vai continuar contando. No final das contas, eu tenho quantos Pomodoros eu usei para cada tarefa. Isso é bom não só pelo Pomodoro, que obviamente está incluído aqui no sistema desse aplicativo, não só pelo gerenciamento de tarefas, que também está incluído já nesse aplicativo, mas também porque ele tem uma contagem de quanto tempo, em termos de Pomodoros, você demorou para fazer a tarefa. Então, ó, aqui eu estou no primeiro Pomodoro, mas vamos dizer que ele acabou, eu fiz a minha pausa, comecei um outro Pomodoro, vai aparecer já um segundo reloginho aqui e ele vai ficar acumulando e quando eu finalmente terminar a tarefa, vai continuar aqui e eu vou saber quanto tempo eu demorei para aquela tarefa. Se você faz muitas tarefas que meio que se repetem, por exemplo, eu tenho, às vezes me contratam para fazer templates no Notion ou templates no Obsidian ou para avaliar um template que uma pessoa tem para otimizar, eu também faço esse serviço. Faço diversos serviços em termos de criação de template, avaliação de template, adaptação de template, automatização de template e por aí vai. Então, para me ajudar a definir a precificação correta desses templates, eu costumo contar quanto tempo eu levo para fazer aquilo, associo isso também à dificuldade do template e tudo e aí eu tenho um valor padrão que eu geralmente ofereço para a pessoa depois de conversar com ela, ela vai me dizer quais são as necessidades e tal e isso aqui me ajuda muito a ver exatamente quanto tempo eu gasto nessas tarefas, se é uma hora, se é duas, se é 30 minutos, se é 40 minutos e por aí vai. Então, isso acaba sendo muito útil para mim, muito, muito útil para mim definir quanto tempo eu levo para fazer cada tarefa. Isso é especialmente útil porque em geral, nós, seres humanos, temos uma dificuldade imensa de definir quanto tempo a gente leva para fazer uma tarefa. geralmente a gente subestima fortemente quanto tempo você demora para fazer uma tarefa ou superestima quanto tempo você demora para fazer uma tarefa. É sempre um 880, você nunca dá um tempo assim razoável. Geralmente, ou você subestima demais e se dá pouco tempo e aí fica frustrado enquanto está fazendo treco porque você não calculou direito ou você superestima e se dá tempo demais e acaba levando um pouco de procrastinação porque fica naquela de ah, eu dei uma hora para fazer essa tarefa e eu só precisei de 35 minutos esperar para a próxima e aí é tempo que você entre aspas assim perdeu. Se você estivesse usando o Pomodoro você teria as suas pausas alinhadinhas, poderia sair tomar uma água respirar e tal voltar sem se cansar e sem perder muito tempo porque as pausas são mais curtinhas e você só ganha uma pausa longa depois de várias sessões. Então, me ajuda muito esse método. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar para o nosso estado inicial porque eu realmente acho que bugou aqui o meu relógio. Tá, não vou conseguir voltar. Mas tudo bem, era só isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje e antes de a gente terminar eu quero falar um pouquinho sobre esse álcool, tá? Eu não estava logada na minha conta aqui porque eu acabei de instalar ele só para mostrar em uma tela maior para vocês o aplicativo não me vejo eu não pretendo usar ele muito no computador talvez eu use mais no tablet tá? Eu estou muito acostumada a trabalhar com o tablet mas eu por enquanto estou na versão gratuita dele tá? Que é um meio que um processo que eu uso quando eu estou trabalhando com um aplicativo novo eu baixo o aplicativo de preferência um aplicativo que tenha ou uma versão gratuita que eu possa usar para ver como é que ele funciona ou um tempo de teste seja 15 dias 30 dias para eu entender como é que o aplicativo funciona se é justamente o que eu preciso se vai funcionar para mim antes de eu fazer investimento numa versão completa dele esse daqui ele tem não só uma versão de pagamento mensal como ele tem uma versão de pagamento para a vida toda um lifetime você paga uma vez e você tem acesso ao aplicativo completo e aí eu estou pegando aqui o meu celular para ver o valor dele atualmente você pode pagar R$19,99 por 3 meses isso eu estou vendo no Android às vezes o preço varia do iOS para o Android eu não vi confesso que eu não vi ainda no meu iPad como é que fica que eu obviamente vou fazer assinatura pelo que tiver um preço mais baratinho às vezes acontece de ter um mais barato do que o outro e aqui no Android ele está dizendo que para uso total você paga uma vez e fica com ele para sempre você paga R$59,90 que eu acho que vale mais a pena do que você ficar pagando de 3 em 3 meses R$20,00 basicamente e pagar só R$60,00 para vida toda por que que eu não adquiri ainda? quando é um aplicativo que ele dá um período de uso tipo 15 dias ou 30 dias gratuitos e depois você tem que pagar para poder se quer acessar o aplicativo é uma história diferente então realmente eu paro uso o aplicativo vejo se vai ser realmente útil e geralmente nesses casos é uma assinatura mensal então se eu usei gostei eu resolvo fazer a assinatura continuo usando alguns meses e pagando esses meses depois eu posso cancelar e recebi pelo que eu paguei aqueles meses específicos e continuei quando é uma assinatura assim existe a possibilidade de uma assinatura permanente nesse caso é até baratinha mas tem umas assinaturas permanentes que são tipo 200 300 dólares ou mais reais perdão ou mais e aí nesses casos eu prefiro geralmente o aplicativo tem uma versão gratuita só que tem funcionalidades que você só adquire se você pagar eu prefiro usar a versão gratuita completa ver como ele funciona e continuar usando ele depois também a versão gratuita mesmo com propaganda mesmo com alguma coisa para ver se realmente aquelas ferramentas vão fazer a diferença se vale a pena investir nele nesse aqui eu vou provavelmente investir eu acho que acabou meu período de avaliação no domingo se eu não me engano e aí eu estou aí decidindo se eu vou investir nele ou não está dando muito certo está dando extremamente certo provavelmente eu vou investir nele mas tem esse valor agregado a ele você pode sim usar ele de forma gratuita o tempo inteiro se você quiser a versão gratuita dele é limitada mas não é limitada de uma forma que você fica frustrado porque você não tem certas coisas disponíveis tá então a usabilidade é boa a única coisa que acontece é que você recebe a mensagenzinha de vez em quando tá quando você abre o seu celular você tem a mensagem pra assinar assinar ele né escolher um dos planos mas aí depois você pode só sair e usar tranquilamente tá não é nada agressivo não são propagandas agressivas que eu detesto propaganda agressiva e uma coisa que você não tem na versão gratuita são as estatísticas eu posso até aqui abrir pra vocês e mostrar que não tá acessível pra mim ó tem até um cibolozinho que eu tenho que pagar que seria gráficos mostrando como é que isso tá indo ao decorrer do tempo seus promodoros quantas tarefas você fez quantas você não fez quantos promodoros média você leva pra alguma tarefa enfim que é isso que tá me interessando mais na versão paga são esses relatórios que eu adoro dados então isso não tá disponível mas a usabilidade eu tô usando ele assim a versão limitada mesmo sem teste gratuito sem nada só a versão que tá disponível se você não paga nada e não tiver nenhum bônus nenhum teste gratuito tiver acabado seu tempo de uso e tá dando certo tá funcionando a usabilidade tá boa o pomodoro funciona eu consigo criar minhas tarefas posso dividir elas em hoje amanhã botar datas enfim funciona muito bem então se você quiser usar de forma gratuita dá se você quiser pagar eu também acho que compensa provavelmente eu vou pagar ele por conta do relatório provavelmente porque eu quero ver os dados seria só por isso mesmo por mais nada no smartphone eu imagino que no iphone também se você usar iphone você tem também uma areazinha que é com uma plantinha crescendo eu acho que vocês já viram aplicativo de produtividade que é isso quanto mais você trabalha numa tarefa quanto mais tarefas você faz você vai ganhando pontinhos pra fazer a sua plantinha crescer então eles tem isso meio que embutido aqui que é legal uma forma de gamificação eu estou usando porque eu acho bonitinho mas você pode desabilitar você pode simplesmente tirar nas configurações e dizer não aparecer esse menu e usar só o aplicativo normal mesmo tá tô gostando muito eu queria só passar isso aqui dar esse feedback desse aplicativo porque às vezes tem gente que me pergunta sobre aplicativos novos aplicativos que eu uso então eu tento trazer aqui as experiências que eu tenho essa foi uma delas tá sendo muito positiva se eu adquirir a versão paga eu vou mostrar pra vocês talvez eu trago aqui também a tela dos gráficos bonitinhos pra vocês verem como é vou ver se eu consigo resolver esse bug aqui que está no meu Mac ele tem mais de 10 anos ele tem bem mais de 10 anos o coitado então ele tá pedindo pra ser aposentado mas eu não vou aposentar ele tão cedo eu espero que vocês tenham curtido o vídeo se vocês gostaram deixem o like porque me ajuda a continuar trazendo esses conteúdos pra vocês comentem aí embaixo se vocês têm alguma dúvida se eu não deixei algo claro pode ter acontecido eu tento responder aí embaixo se não dá pra responder aí embaixo se for mais complexo eu posso fazer um outro vídeo posso fazer um vídeo short pra explicar também as dúvidas que vocês tiverem e se você quiser apoiar o meu trabalho tem o botãozinho de apoiar aqui no YouTube né do lado do botãozinho de se inscrever tem também o link pros meus cursos que você pode checar o curso de Notion o curso de Obsidian e você pode também adquirir um dos meus templates vai ter link aqui embaixo também tanto pros templates gratuitos quanto pros templates pagos eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá mantenha-se criativos tchau tchau